É pro Matheus também? Oi? Dois cafezinhos pro Matheus e pro pai dele. Ah, Matheus e o pai. Pô, vamos ao vivo. Você tá ao vivo aí, Samuel? Tá ao vivo, chega aí. Não é preciso. Senta aí. Pô, tá voltando. Senta aí, Samuel. Senta aí. Fábio Mello aqui. Bom dia. Ao vivo. Tudo bem, né? Bom dia, Samuca. Eu tô assim. Aqui tá tudo bem. Tá tudo joia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Fábio, pra nossa audiência ali na Samuca e como foram os últimos dias até terminar aí com tudo dando certo e o Matheus chegando agora pra fazer os exames e assinar o contrato aí com tudo certo. Samuca, toda a negociação ela exige concentração, inteligência, estratégia e quando a gente lida com os clubes italianos, talvez um pouco mais. ela foi muito importante respeitar o momento deles. Ficamos aí praticamente 15, 20 dias esperando um ok pra uma viagem. Muitas opções de negócios pro Matheus. Mas desde o primeiro momento que o Cruzeiro apresentou o projeto, o Cruzeiro passou a ser uma das nossas prioridades. então é um momento importante numa reta final de negociação eu aprendi nessa atividade que a gente só pode realmente comemorar e falar com o Matheus sobre a Pelotas assinatura dos contratos, os exames cléticos mas aí estamos numa reta final. Ô, Fábio, dentro de todo esse processo como você disse, outros clubes até às vezes eu estava falando com uma pessoa e clubes de Copa Libertadores também, alguns jogadores, pessoas tentando convencer também o Matheus Henrique. O que foi a chave nessa negociação com o Alexandre Matos pra que ele ficasse convencido de vir pro Cruzeiro que está nesse processo agora do Pedro Lourenço como dono de altos investimentos. Tem o Matheus também como um pilar aí nessa... que o Cruzeiro desde o Pedrinho ao Pedro Júnior ao Alexandre Matos comissão de Técnica tiveram na contemplação do Matheus. Em todo momento de aproximação eles diziam que o Matheus era um jogador chave pro projeto. Por isso um contrato de 5 anos, não um jogador pra 6 meses ou pra um ano e meio. Então é um projeto de um novo dono, uma nova direção e que a convicção deles pelo Matheus ela foi fundamental. E depois disso a a a maestria no que o Cruzeiro também conduziu a negociação. Porque o Matheus ele os italianos estavam irredutíveis no número de 10 milhões de euros. E que era o mínimo eles falavam que nós vamos vender pelo mínimo que a gente pagou. Então, a estratégia do Alexandre e do Pedrinho em fazer um número fixo depois fazemos ajustes de bônus chegando próximo. Então, acho que o Cruzeiro além de ter um potencial um projeto gigante é um poder financeiro mas ter a estratégia para também não ficar distribuindo dinheiro que os caras pedem estão pagando eu que participei dessa negociação posso dizer que o Cruzeiro foi extremamente estratégico fez um grande negócio conseguiu tirar conseguiu negociar o atleta com um valor ainda abaixo do Cruzeiro da Aleluia E o Matheus volta 26 anos como você disse com muita lenha para queimar ainda e o pensamento até de voltar à seleção O Matheus vem com um projeto justamente vencedor para a coletiva e individual em ações de convocações de música tem dois anos pela Copa do Rio o Matheus já esteve na seleção principal o Matheus é campeão olímpico tem grande destaque no cenário nacional o fato de várias turistas bem posicionadas no Brasil e consultarem pelo retorno dele então a ambição é grande tanto no estupendo no projeto coletivo como para os turistas individuais também sucesso para vocês e valeu agora é com ele vamos